Música Conectar o mundo a você, isso é bem fácil de acontecer A melhor internet a gente tem para você Internet voa, internet da melhor maneira O coordenador do Hospital de Amor, Lá de Barretos, esteve participando na semana passada do programa Destaque da Semana aqui no Correio do Sul TV Ele aproveitou a oportunidade e fez o convite para o leilão que acontecerá agora dia 26 aqui em Naviraí, no Parque de Exposição Veja Retomamos os eventos em prol do Hospital de Amor de Barretos Infelizmente o ano passado, por conta da pandemia, não conseguimos realizar o evento Que tradicionalmente é realizado aqui em Naviraí Essa é a 18ª edição E esse ano nós fomos obrigados, por conta das circunstâncias, a fazer um pouco ainda diferente Ainda resquícios da pandemia, volta O evento que sempre acontece, o leilão e o almoço, aquele tradicional costelão que é feito pelo Rotary E que envolve todas as entidades aí da cidade participando desse almoço E esse ano nós ainda na incerteza de se seria possível, se não seria possível Com informações de uma possível nova onda da pandemia aí de contaminação E diante da necessidade, Walter, porque nesse período todo aí que nós ficamos sem realizar eventos para o hospital O hospital em momento algum fechou suas portas Em alguns momentos de absoluta crise ali da pandemia O hospital fez a redução de atendimento, mas em momento algum deixou de atender os pacientes Então o que acontece? As demandas do hospital continuaram e cresceram nesse período E o hospital perdeu uma grande fonte de receita, que é a maior, que são os eventos, Walter Então, por conta disso, Walter, que nós precisamos realizar esse evento E não dava mais para adiar o evento Então, esse ano, com a pandemia, nós não conseguimos fazer o cocelão Mas fomos obrigados, entendendo a situação do hospital, a realizar agora no primeiro semestre Inclusive, mudamos por conta disso O evento que era normalmente realizado em setembro Nós tivemos que realizar ele agora no início do ano E vamos fazer o leilão, Walter Esse leilão de gado e de prendas Tem o cartaz lá Tem o cartaz aí, né? O leilão de gado e de prendas lá no Tatersal do Parque de Exposição Agora, no dia 26, a partir das 2 horas da tarde E aí eu quero dizer o seguinte O leilão é de gado e de prendas Ah, mas eu não tenho gado, eu não sou fazendeiro, enfim Mas é importante que você participe porque o leilão não é só de gado Ele também tem prendas O que são essas prendas, Walter? Essas prendas são tudo aquilo que é doado pelo comércio Por pessoas que sentem no coração que devem doar E eles doam, entendeu? E aí isso vai para o leilão e tudo que é arrecadado é revertido para o hospital Aquela pessoa que quiser participar, dando o lance Entendeu como vai ser um evento híbrido Ela vai poder mandar ali Nós vamos criar um grupo de WhatsApp Até para não ser inconveniente Nós vamos criar esse grupo de WhatsApp Existem aquelas pessoas que participam historicamente do evento Nós vamos colocar eles nesse grupo E aí as pessoas que quiserem participar e que não estejam no grupo Ela vai poder mandar no canal Nos canais ali Olha, me inclua no grupo E aí essa pessoa pode estar participando de forma instantânea De todos os lances e participando desse leilão de prendas e de gado E aí